Você sabia que existe uma rinite chamada rinite mista? Existe, doutor Paulo, rinite mista? Não é somente alérgica? Não, pessoal. E posso dizer uma coisa? Pode ser a grande causa da rinite que provoca em você, que é a famosa rinite mista. E o paciente nem sabe o que é isso. Por isso que eu vou passar pra você essa informação, aconselho você a salvar esse vídeo, que eu tenho certeza que pode ser a causa que provoca tantos sintomas em você, de coriza, espirro, coceira e congestão nasal também, tá? Pessoal, eu sou o doutor Paulo Mendes Júnior, eu sou médico, eu tô rinolaringologista. Se você não me conhecia, seja bem-vindo ao meu canal. Vou pedir pra você já se inscrever, fazer parte das pessoas que me acompanham desde 2017. Faço vídeos de segunda e quinta-feira também. Às vezes, durante a semana, outros dias eu coloco também. Por isso que é importante você se inscrever pra receber as chamadas também. E além disso, eu queria muito que você curtisse esse vídeo. Se você curte esse vídeo, e esse vídeo chegar a mil curtidas, vou fazer um vídeo pra você que eu falo da vacina de rinite em gotinhas, pessoal. É, pessoal, existe. É uma gotinha que você coloca aqui, ó, entre o lábio e o dente, pra causa que provoca tua rinite. Daqui a pouquinho eu explico mais sobre a vacina, pra você entender mais. Então curta esse vídeo, compartilha com alguém que você conheça, e também, como eu falei pra você, já se inscreve, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Muitos pacientes, eu acredito que a rinite só é a rinite alérgica. Ou seja, aquela rinite que provoca curiza, espirro, coceira, congestão nasal, decorrente de algumas situações. Por exemplo, mudança de temperatura, exposição a cheiros fortes, contato com poeira, pólen, animais, só tem essa rinite. Olha, pessoal, não, tá? Existem vários tipos de rinite. Até tem um vídeo que eu explico pra você, passo a passo, qual é o tipo de rinite que você pode se identificar. Vou deixar o link na descrição desse vídeo, mas hoje eu vou falar praticamente da rinite mista, tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos dividir nesse vídeo, naquele outro vídeo eu fiz bem segmentado pra você de vários tipos de rinite, mas nesse vídeo eu vou separar pra vocês dois tipos de rinite, tá? Fica mais fácil, mais didático explicar pra vocês. Existe a rinite chamada rinite alérgica, é o que você conhece. Existe também a rinite chamada rinite não alérgica, ou a gente considera como rinite vasomotora, tá? Imagina essas duas rinites. Eu vou explicar pra você a diferença de cada uma e você vai entender melhor. Então a rinite alérgica é aquele paciente que tem sintoma de congestão nasal, ou seja, nariz em top, coriza, aquela aguinha que sai do nariz, coceira, que pode ser do nariz, olhos, ouvido e garganta, e espirros, tá? Pode ser de maior e de menor intensidade, qualquer um desses sintomas. E esse paciente pode ter outras situações alérgicas, pode ter histórico de dermatite, ou seja, alergia na pele, e asma ou bronquite também. Esse paciente que geralmente tem uma rinite desde a infância, desde pequeno, ele tem sintomas e vai sofrendo também nessa fase de adolescente e na vida adulta também, tá? Existe também a rinite chamada não alérgica, ou vasomotora. É aquele paciente que tem sintomas principalmente congestão nasal e acuriza. O espirro e coceira praticamente não tem, e se tiver um grau muito baixo. E esse paciente geralmente começaram a ter esses sintomas já na sua vida adulta ou na velhice. Aquele paciente que nunca tinha rinite, e agora começou a ter sintomas agora na fase adulta e na fase de velhice. Se identificou? Então, provavelmente, a tua rinite chamada rinite não alérgica, ou vasomotora. Diferenciamos aqui, então, através de sintomas e também da idade, tá, pessoal? Agora eu vou explicar pra você que você pode também saber isso através de exames, tá? Existem dois tipos de exames interessantes. O PIC-Test, que é o teste cutâneo, que é feito no antebraço, e o RAST, que é feito no sangue. Esses dois exames vão investigar as principais causas que provocam rinite alérgica. Quais são? O ácaro, que é poeiro pó, o fungo, que é bolorimofo, o pólen, que é mato e grama, alguns insetos que a gente observa também, pesquisa também pra esse paciente, e alimentos também. Se esse resultado der alterado, e esse paciente concordar, puxa, realmente, deu ácaro, que é poeiro pó, que esse bichinho aqui, ó, que você me acompanha aqui no canal, já conhece, né? Se não me acompanha, já tem que se inscrever, viu, pra acompanhar e já conhecer esse ácaro aqui, ó. Esse ácaro tá em tudo que é lugar, tá no colchão, no sofá, na roupa de cão, no travesseiro, no cinema, em qualquer lugar. E a principal causa da rinite alérgica. Então, você sofre com rinite, provavelmente vai dar a rinite alérgica por ácaro. Mas pode dar também por fungos, pólens e animais também, epitélio de animais, né? Se esse paciente não der a confirmação, ou seja, ver o resultado todo normal, a grande chance desse paciente ser a rinite não alérgica ou vasomotora. E esse paciente aqui, realmente, ele fala, provavelmente, poeira, pó, em animais, realmente não me incomoda, ou se incomoda, é pouco e, eventualmente, o que ele observa mais esse paciente é decorrente à exposição a cheiros fortes, isso inclui produto de limpeza, fumaça e garro e perfume, tá? E também a mudanças de temperatura, desde o clima ou do ar condicionado, por exemplo. É aquele paciente que vai se alimentar com algum alimento quente, ou bebida quente, provoca curiza e congestão nasal. Mudou a temperatura? Também acontece isso. Teve exposição a algum cheiro forte? Acontece. Então, esse paciente, ele teve os exames normais e também, essas são as principais situações que provocam dele. Entenderam a diferença entre a rinite alérgica e a não alérgica? Você pode estar falando, Dr. Paulo, eu me identifico com as duas, as duas estão acontecendo comigo. O que significa, então, que a rinite agora, chamada rinite mista? É, pessoal, pode acontecer sim, a rinite mista. Aquele paciente que, desde a infância, tem contato com poeira, incomoda, animais incomodam, ou não intensidade menores, e também exposição, cheiros fortes, produtos de limpeza, ele se incomoda também. O resultado, deu resultado positivo para situações que foram pesquisadas para a rinite alérgica. É, pessoal, é isso aí. Expliquei para vocês o que é a rinite mista. É a mistura da rinite alérgica com a não alérgica. Agora, como tratar essa rinite? Então, primeiro diferenciar, saber que pode ser as duas situações, confirmar, através dos exames, que tem componente alérgico para ser rinite mista, que tem teu componente alérgico, e esse paciente pode tratar algumas situações. Primeiro, ter a base de sempre estar lavando o nariz com soro fisiológico, é importantíssimo, vai hidratar o nariz, vai remover as impurezas e tirar as secreções. E, além disso, também, ele tem que saber evitar as situações que dão sintomas. Se ele mesmo raciocina, se tiver uma fogueira do meu lado aqui, se você colocar a mão, vai acontecer o quê? Vai ser queimar. Adianta o médico passar a melhor pomada de queimadura se você continuar a colocar a mão na fogueira? Não vai adiantar. Então, se você já sabe que tem situações que te provocam sintomas de rinite, evitá-los. Por exemplo, mudar as temperaturas, você conseguir controlar o clima ou a temperatura do ar condicionado, não ficar exposto a uma mudança muito brusca, não puder usar algum perfume que te ataca ou alguém evitar isso. Se você também, quando for limpar a casa, não varrer, passar pelo úmido, lavar mais vezes o nariz porque quando estiver em contato com poeira, principalmente na limpeza de casa, négo da primavera, usar mais óculos escuros para evitar o contato do pólen nos teus olhos, poxa, várias outras dicas seria muito importante e assim vai diminuir bastante os teus contatos e os sintomas. Depois, você pode fazer alguns outros degraus de sintomas. Pode ser feito antialérgicos, aconselho antialérgico de segunda geração que não dão sono, não dão problemas cardíacos, também pode ser feito em sprays de medicações nasais também, não usar aquelas gotinhas que viciam, tá, ou descongestionantes, ou vasoconstritoras e também pode ser indicada a vacina de rinite. Então é isso aí, pessoal, a vacina de rinite também pode ser indicada na rinite mista. Só tem um porém, a rinite mista, lembre, tem um componente alérgico e um não alérgico. Então a vacina de rinite ou imunoterapia vai agir muito bem na rinite alérgica que está dentro da rinite mista. Então, doutor Paulo, o que eu entendi então? Então se eu tiver alergia a acro, que é o principal motivo, sair o resultado positivo, vou fazer a vacina para quê? Para acro. É isso mesmo, vou fazer a vacina para acro. E o acro está em contato diário, está no colchão, no sofá, na roupa de cama, no travesseiro, no cinema, no shopping, no trabalho, na faculdade, em qualquer lugar. Então se precisar uma dessensibilização, ou seja, o corpo diminuiu os sintomas pela rinite alérgica, por acro, por exemplo, vai diminuir o quê? A inflamação do seu nariz. Consequentemente, quando tiver exposições a rinite, as situações que provocam a rinite não alérgica, pode, não é confirmado, mas pode, ser menos sensível ao seu nariz às situações que provocam a rinite não alérgica. Por exemplo, a mudança de temperatura, exposição a cheiros fortes. Eu não estou falando que a vacina rinite trata a rinite não alérgica, ou seja, mudança de temperatura, exposição a cheiros fortes. Não é isso. Estou dizendo o quê? Se você tratar a rinite alérgica com a imunoterapia, se você tiver componentes não alérgicos, mudança de temperatura, cheiro forte, pode ser que isso não seja tão importante na tua queixa, porque teu nariz vai estar desinflamado com maior frequência do que hoje. Está inflamado pelo ácaro, que é todo dia, e ainda está exposição a cheiro forte e mudança de temperatura, por exemplo, pessoal. E aí, achou interessante esse vídeo? Eu acho que sim. Acho que não vi nenhum vídeo ainda aqui no YouTube falando sobre a rinite mista. Por isso, fiz um vídeo muito legal para vocês, expliquei passo a passo para vocês o que significa a rinite alérgica, não alérgica, a rinite mista. Só peço para você em troca, pessoal, só curtir esse vídeo, se inscrever, me ajudar a trocar essa plaquinha de 100 mil inscritos para de 1 milhão de inscritos, só você pode me ajudar e deixe um comentário aqui para eu saber também se você sofre com a rinite alérgica, não alérgica, qual que se identificou ou se se identificou com a rinite mista para eu saber um pouco mais e dessa forma fazer mais vídeos sobre a rinite mista para vocês também, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri